Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende e esse aqui é um bate-papo sobre ensinar inglês. Então, você que é professor de inglês, seja com muita experiência ou não, você que é aluno de letras com inglês, professor de inglês que ensina há vários anos, mas está meio que perdido, fluente ou não, está convidado, e você é aluno também, para, de repente, falar qual a sua percepção de tudo isso. O que eu quero falar hoje, gente, aqui é sobre reinventar-se como professor. Pós-pandemia, ficou tudo muito complicado, a gente foi obrigado, e isso teve um lado positivo, convenhamos. Ah, nos tecnologizarmos, me permitam criar essa palavra. Então, você consegue imaginar uma senhora, por exemplo, dos 60 anos que ainda trabalha, tendo que dar aulas online? Você consegue imaginar, mesmo que você seja super jovem, mas aquela pessoa talvez mais rápida do que você, mais tecnológica do que você, ganhando frente no mercado por saber dominar a tecnologia? Então, queira ou não, goste ou não, se conforme ou não, pós-pandemia, tudo mudou. E é um convite muito grande e apelativo para nos reinventarmos. Mas é interessante, porque eu perguntei a um grupo de professores, me fala, quando se diz assim, reinvente-se, um novo você, um novo normal. Quando se fala de professor, se reinvente, o que você pensa? Gente, 99,9% escrever algo do tipo, fazer mais cursos, me tecnologizar, dominar as mídias, saber sobre marketing digital, porque não se engane, essa é a tendência do mercado. Se você não se aperfeiçoar nas tecnologias novas, você vai ficar para trás. É uma triste realidade. E é tanta coisa que a gente pode aprender, tem tanta coisa, mas consome tanto tempo. E essa tem sido a angústia da maioria, que tem que ralar o dia inteiro para ganhar o pão, o mínimo. E ainda tem que encontrar um tempo que nem tem, para poder aprender algo que, no momento, não está entrando tanto na cabeça, porque é muita novidade. Mas eu quero que você coloque sua lente aí e olhe por essa perspectiva que eu vou te falar agora, porque o reinventar-se, antes de você se tecnologizar, o reinventar-se que você precisa, e que eu estou te convidando, vai além da tecnologia. Então, para você se reinventar e prosseguir com essa sua missão de professor, com sua profissão de professor de inglês, ou de qualquer área que você ensina, até mesmo quem não é professor, por isso que esse vídeo se aplica a todos, é você se reinventar primeiro como pessoa, além do profissional. No curso que eu ministro para professores, tem uma parte na slide que eu mostro para o professor, assim, os sonhos da vida dele. Você sonhou em ir para a faculdade, mostra a foto da pessoa indo para a faculdade, nos seus planejamentos para o futuro, estava você indo para a faculdade, você conseguindo um namorado ou uma namorada, você conseguindo viajar o mundo, você fazendo yoga, você fazendo uma atividade física que te deixasse mais linda e mais linda, você se relacionando com as pessoas, tendo muitos amigos, indo para as festas, você fazendo um trabalho voluntário e você envelhecendo saudável. Eu coloquei várias fotos, assim, cada foto representando essa minha fala. E depois eu coloquei, mas aí veio a dura e triste realidade. E para cada foto do sonho do professor, eu colocava a mesma foto. Ele ensinando, ele ensinando, ele ensinando, ele ensinando. E o mais triste disso é que ele ensinando, eu e você ensinando, para sobreviver. Não é nem que eu vou falar assim, a gente se deu tanto, mas olha aqui, eu consegui minha casa, meu carro, meus sonhos, minha faculdade, minha pós no exterior, meus filhos na melhor escola. Não, pelo pão de cada dia suado. É o que mais tem frustrado professores. Eu estou falando de professor, gente, mas eu sei que se aplica muito às profissões. Mas por que professor? A gente se dá e se doa a vida inteira para formar profissionais incríveis que vão percorrer o mundo falando inglês. Percorrer o mundo. vão realizar seus sonhos e muitos de nós continuamos no mesmo lugar, sem conseguir realizar os sonhos, vivendo por viver. Então, não faz sentido para mim, para mim pelo menos. Pode ser que você não se identifique com a energia dessa conversa. mas não faz sentido mais para mim. Acordar, comer, trocar de roupa, tomar banho, pagar boleto, trabalhar e voltar. Tipo, a mesma vidinha. Gente, se a gente não tem uma missão de vida, que sentido faz tudo isso aqui? Então, para mim, antes de me tecnologizar, vamos criar esse verbo agora, eu preciso sim me reinventar como pessoa, eu preciso me reencontrar, eu preciso me entender dentro desse mundo. Eu tenho tomado as minhas providências, de acordo com aquilo que eu creio da vida, de espiritualidade, mas não importa no que você crê, se você tem espiritualidade, se você segue a espiritualidade ou não, no que você crê ou não, creia em você mesmo, pelo menos para começar, já está bom. O mundo precisa de cura, o mundo precisa de paz. E por mais que você se tecnologie, a palavra ficou tão difícil que nem eu estou conseguindo falar, por mais que você seja expert de tecnologia, comece para ganhar mais e ganhe um mercado, se você não se reinventar, não se reencontrar, chega um momento que nada disso faz sentido para você. Nada, gente. Pelo menos, essa tem sido uma experiência forte para mim e da maioria com que eu tenho que começar. Hoje, eu vou deixar para vocês o link aqui abaixo, eu tenho um outro canal que agora eu vou impulsionar, dedicado a professores. Todos são bem-vindos, todos os professores, até porque vai ser um canal em que eu vou falar muita coisa em português, justamente para favorecer os professores de inglês que ainda não são fluentes. Então, querido professor, aluno de letras com inglês, você é professor que está no mercado, mas não fala inglês, é uma triste realidade. Mas nas escolas públicas, principalmente, temos a maioria de professores de inglês que não falam inglês fluente e nem metade do que devia. E não tem treinamento. Então, eu quero ajudar você, porque eu também já estive lá. Hoje, eu falo inglês, mas eu já fui uma professora de inglês que no início não tinha inglês fluente. E se eu pude, você também pode. Então, eu quero trazer uma certa esperança. Mas, para começar, de início, eu não tenho intenção de encher de técnicas inovadoras se, primeiro, eu não falasse para você. Senão, não é Gleice falando aqui. Antes de se reinventar com novas tecnologias, antes de se reinventar com didáticas incríveis que vão abalar a sociedade, a sua comunidade, que vão deixar todo mundo apaixonado por você como o melhor professor da vida, se reinvente. Porque não há proveito nenhum em você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não há. Acredite em mim. Eu estou aqui falando, pensando nos professores, mas eu sei que essa palavra serve para qualquer pessoa que chega aqui. Aluno, qualquer um. Reinvente-se. Recrie-se. Reprograme-se. Tem até um canal de uma menina que eu curto muito, que ela fala, reprograma... Ela fez um jogo de palavras que é para reprogramar. Mas ela pegou a palavra amar na palavra reprograma. Ame-se. É disso que eu estou falando. É você se reprogramar, se amando. No meu caso, na minha experiência, o que eu tenho feito, gente, é buscado o autoconhecimento. E isso é muito pessoal. Eu vou passar minhas experiências, do meu autoconhecimento, e você segue se você quiser. Siga da sua forma. Mas é preciso se reinventar. Eu diria para você que a educação do mundo... A gente está no Brasil. Eu gosto de falar de mundo porque é você percorrendo o mundo. E eu quero que você sonhe a nível de mundo. Que você conquiste seus sonhos. mas a cura do mundo, a educação que vai curar o mundo, ela vem de profissionais curados. Eu não consigo curar alguém se a minha ferida não foi curada. Isso é muito densa, é muito complicado, envolve tanta coisa, eu sei. Mas, tendo acompanhado professores por tantos anos, eu percebo que a educação dentro da escola poderia ser mais suave, menos dolorosa, porque tem lugares que parecem mais presídio do que a escola. Se o professor fosse mais leve, gente, se fosse mais leve, eu vejo cada coisa na escola que tem coisa que eu não tenho nem coragem de contar. Então, se você é um professor que tem sua profissão como missão, só como uma profissão para o ganhar pão, eu não estou aqui para julgar você. Apenas faça o seu trabalho bem feito. Mas, antes de tudo, reprograma-me-se, reprograma-me-se, reinvente-se. Porque, antes da tecnologia, o ser vem primeiro. E a gente está pegando a demanda de alunos tão doentes, tão complicados, de famílias tão complicadas, e eu não estou me referindo a finanças, não. De pobre a bilionário. Que se a gente não tiver certa estrutura aqui dentro, a gente não vai dar conta. Eu estou te falando. Eu estou no mercado desde muito cedo. Eu tenho mais de 20 anos de experiência. E o que eu mais tenho visto é professor adoecendo. Adoecendo. E eu deixo para você aqui, mais uma vez, essa palavra aqui. Pensa que aproveito a você ganhar o mundo inteiro e se perder. Se você, se sua energia bateu com essa palavra que eu estou falando, se você se conectou com o que eu estou falando, eu quero te convidar agora, você vai aqui no link abaixo se inscrever no meu novo canal, que é o Profissão Professor de Inglês. Porém, todos são bem-vindos. Vai lá, se inscreve, convida a galera, que eu vou começar a postar muitos vídeos bacanas, com muitas dicas, e que vai te levar também para o meu curso de treinamento para o professor que vai ser muito útil para você, assim, fazer uma grande diferença na sua comunidade com essa perspectiva de percorrer o mundo, de levar o aluno junto para percorrer o mundo com o inglês deles, a ter sonhos, a projetar para o futuro com o inglês, mas muito além de percorrer o mundo com o seu inglês, é de você percorrer o seu próprio mundo e levar esse aluno a fazer o mesmo. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui, senão eu vou falar muita coisa que eu quero falar nos outros vídeos. Essa foi a minha reflexão do dia, se inscreve agora nesse link que está aqui no meu canal Profissão Professor de Inglês, convida seus amigos e lembrando que o meu curso sobre o verbo em áudio está no Hotmart por um preço super acessível, é bom para professor de inglês, para aluno iniciante, para quem quer dar de presente para alguém que quer aprender inglês, você pode ouvir para a academia, ouvir para o trabalho e tem os PDFs para você treinar. Então vem comigo porque, olha, com essa nova era agora de tecnologia, não tem mais desculpa, não, gente. Tem muita coisa legal aqui na internet, acessível, gratuita e tem muito investimento que vale a pena fazer. Tá? Então vem comigo nessa jornada e a gente se vê por aí. Tchau.